. Mas vai ai galer, é que este aqui é o Km missaco Listas no arrugue . 60, 60 temens nenhum hin moderno Laboiz Precisa São Paulo. Guarulhos para Belo Horizonte A nossa é cura cena 9L Tá? Então, bora lá Esse papo já pisou a santo Ieresca pisca Tá, galera? Mas o que foi surpresa? Bom, vamos encerrar um bar Já que a gente quer que você me peguei Vem 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 Me mostre para onde vamos fazer o pushback Vem 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 Se inscreva no canal. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao abjeto virtual. O comandante e sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança, todos os portos e janelos estão fechados e travados. Pronto para conectar o rebocador. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar, e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça. Provocador conectado em pino de derivação inserido. Pode voltar ao freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar o motor. Use indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto, e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras. Quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras, onde não é permitida a colocação de bagagens durante pousos e decolagens. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência, como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo, e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Desconectando o rebocador. Espere. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Repulação, que colasse ao poliçal. Non, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Terrain, 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 Ter Terrain, Terrain. Terrain, Terrain. Pull up. Terrain, Terrain. Speed, 100. Terrain, Terrain. Terrain, Terrain. Terrain, Terrain. 50, 40, 30, 20. Bem-vindos ao nosso destino. Por medidas de segurança, permaneçam sentados com cintos afivelados até que os sinais luminosos tenham sido apagados. Passageiros que fazem conexão neste aeroporto e os que se destinam a esta cidade, deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saguão do aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com a webjet virtual. Esperamos revi-lo em breve. Tenho... Tenho... Amém. 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 Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, peça o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Próximo testículo, o próximo vídeo vem na descrição. Falou. Obrigado.